Olá, estive ausente, mas eu prometo a você que a partir de agora vou estar sempre por aqui trazendo temas que ajudem você, que empoderem você, que você possa ser melhor pessoalmente e até profissionalmente. Bem, mas e se eu dissesse que você pode vencer sem lutar? Parece exagerado, não é? Mas não, eu estou falando do tema do livro Pré-suasão de Robert Cialdini. Bem, eu vou mostrar para você. Trata-se desse livro e eu vou mostrar como eu leio, eu vou anotando tudo como se o livro fosse o próprio caderno. E depois, quando eu chego no final da leitura, eu tenho certeza que eu anotei os temas principais para trazer e fazer um vídeo para você. Mas, o que me fez fazer esse vídeo foi querer ajudar você a se comunicar melhor e exercer muito mais a sua influência com menos esforço. Você deve ter notado que em quase tudo que nós fazemos, você e eu, estamos sempre buscando uma aprovação das pessoas. Seja quando você apresenta um trabalho na sua carreira, quando quer influenciar os colegas numa reunião, quando participa de uma entrevista e até quando tenta convencer o seu cliente a comprar. Eu não duvido que você até já empregue técnicas de persuasão, persuasão, mas o que você talvez ainda não utilize são estratégias de pré-suasão. É isso mesmo, pré-suasão. E só para iniciar, eu quero dizer que o prefixo pré quer dizer antes. E você já irá entender o porquê. É que no passado era comum se pensar que para ser convincente bastava só ser claro e lógico. Pois é, mas agora nós sabemos muito mais sobre como funciona a mente das pessoas. Vamos agora imaginar que você está chegando a esse teatro lotado. Luzes, vozes, à direita um homem sentado fala mais alto, à frente outra pessoa atenta ao celular, na galeria uma mulher elegante. A sua mente está super distraída com todo esse cenário. De repente, as luzes se apagam e apenas um foco de luz ilumina o centro do palco. Sob a luz, um ator entra e captura aquilo que em você vagueava sem destino certo, que é a sua atenção inquieta. Podemos dizer que ele agora confinou, prendeu a sua atenção, criando um clima de pré-suasão. Eu quero que você perceba que o ator ainda não pronunciou uma só palavra, mas já roubou, roubou antes a sua atenção. Enquanto isso, o seu cérebro atento aguarda o próximo passo induzido pelo clima criado por ele. Mistério no ar, o que ele fará, o que ele dirá? Nesse momento, a sua mente está preparada para ser surpreendida por ele. Veja. Mas vamos voltar a você. Dia seguinte, você levanta pela manhã e abre a janela. Toma seu café e sai para o seu trabalho. Como no teatro, você vai sendo tomado pelos inúmeros estímulos, compromissos e interações com as pessoas. Porém, agora, você é o ator ou a atriz inserido ou inserida no teatro do seu dia. E também o que mais você vai precisar é da atenção das pessoas no momento certo para você. Cialdini afirma que você conseguirá influenciar muito mais se antes capturar a atenção das pessoas e se, em seguida, tirar proveito disso. Mas repare, há um detalhe especial. É nessa janela de tempo de atenção que você irá criar um clima propício para exercer a sua influência. O que importa mesmo é gastar mais tempo em suscitar uma ideia no outro que prepare para o que você dirá depois. É como arar o terreno para a sua semente que virá em seguida. E sabe onde o pesquisador foi buscar inspiração? Ele traz à tona o clássico livro de cabeceira de muitos executivos de renome chamado A Arte da Guerra, para fazer você refletir sobre uma única frase. Toda batalha é vencida antes de ser travada. Mas como? Que paradoxo! Olha só, vencer uma batalha antes do combate? Pois é. Mas você já entendeu, não é? A pressuasão acontece antes e é baseada em apenas duas ideias. A primeira, a ancoragem, que é primeiro capturar a atenção do outro, e foi o caso do ator que falei. A segunda é a preparação, que é instigar o outro em seguida para a ação que você quer. Compliquei? Mas vai ficar mais simples ainda, repare. Olha só, num experimento, dois cientistas queriam provar que uma pergunta específica, feita antes de apresentar um novo refrigerante ao cliente, seria capaz de aumentar o seu interesse. Veja, as pessoas deveriam fornecer os seus e-mails para que em troca recebessem instruções de como ganhar uma amostra grátis do tal refrigerante. O primeiro passo foi pedir diretamente o e-mail das pessoas, explicando o motivo, que é para ganharem uma amostra de um novo refrigerante que estava saindo no mercado. Somente 33% concordou em dar os seus e-mails para este fim. Porém, veja, veja que impressionante, quando os pesquisadores inseriram antes do pedido do e-mail, a pergunta, você se considera uma pessoa aventureira e gosta de experimentar coisas novas? Essa captura de atenção fez subir para 75,7% o índice de pessoas que forneceram os seus e-mails. Percebeu agora? Percebeu por que dissemos que você vence a batalha da influência antes de um pedido ou uma ação sua? No primeiro caso, o pesquisador foi direto ao assunto. No segundo, com as suas palavras, ele primeiro preparou o terreno, criou uma associação, fazendo as pessoas lembrarem de momentos em suas vidas em que tiveram atitudes corajosas e se permitiram viver coisas novas. Isso é o que o autor chama de momento privilegiado para você, que é levar o outro a ficar totalmente receptivo à sua mensagem que virá logo a seguir. Que foi a mesma situação criada pelo ator, aquele do teatro. Bem, mas o que mais atrai a atenção das pessoas para que eu comece a criar esses tais momentos? Vamos a quatro situações. Primeiro, situações ameaçadoras. Chamam muito a atenção das pessoas os temas que apontam para possíveis riscos. Todo mundo é avesso a riscos. Mas há que haver coerência com o que você quer depois. Veja, se um político diz, a violência aumenta e é como um monstro feroz. Dito dessa forma, cria no outro associações sobre como destruir o monstro e suscita ideias de soluções mais urgentes e de impacto, como, por exemplo, aumentar o número de policiais, aumentar o número de prisões. Já se outro político diz, a violência social é como um vírus que se espalha. A associação que cria nas pessoas é bem diferente. Leva a encarar a violência como uma doença social. E se tenderá a tratar das causas a mais longo prazo, pela educação e por programas sociais. Reparem, a ideia é de ameaça. Mas dependendo das palavras que você usa ou a metáfora que você utiliza, terá forte tendência a induzir o outro a uma ou a outra decisão. Segundo, as diferenças. Exemplo, pessoas que vendem alarmes não terão tanto sucesso se logo saírem falando do valor do seu produto. A pressuasão está em mostrar bem antes ao outro o que está acontecendo de diferente. Por exemplo, os fatos e notícias que mostrem o aumento da criminalidade. Isso associará mentalmente ao desejo de garantir segurança. O alarme, então, vem depois. Isso serve para outros exemplos seus. Terceiro, relevância. O que é relevante no momento sempre atrai mais atenção das pessoas. Você deve primeiro estar atento ao que é mais importante para cada pessoa e o que atrai mais atenção dela, como, por exemplo, a profissão, a família, o time e etc. Quatro, o mistério e o inacabado. Prepare-se antes para contar histórias interessantes quando você apresentar o seu trabalho. A ciência aprova o poder do mistério e do inacabado. Por exemplo, a novela que faz mistério e continua amanhã, o trailer de filmes, o trecho curto de músicas do Spotify que faz com que você compre a música. Mas você ainda pode reforçar mais as associações mentais utilizando-se de mais cinco poderosos recursos. Primeiro, as palavras que você utiliza. Você viu o poder das palavras quando o pesquisador utilizou um teste. No teste, a palavra monstro e, no outro, o vírus. E percebeu as mudanças na mente do outro, não é? Atente para as palavras que você tem utilizado em suas frases até aqui. Substitua as palavras de forte impacto pelas que aumentem a energia positiva das relações. Dois, imagens. Você já conhece o dito, uma imagem vale por mil palavras. Elas criam associações mentais de acordo com o que você quer influenciar. Três, odores. Quando você sente o cheiro de café, de um perfume específico, de um ambiente, a mente é remetida a associações com experiências passadas e suscitam ideias relativas ao que você deseja. Quatro, peso e calor. Quando você recebe um e-book online de presente ou um livro físico, qual você dá mais valor? Percebeu? A associação mental do peso do livro é fundamental. No caso do calor, quando você é recebido em algum lugar com uma xícara de café ou chá quente, remete à sensação de calor humano e gentileza. Quinto, o similar. As pessoas são mais solícitas com outras que têm o mesmo trabalho, o mesmo time, a mesma religião. Tente identificar isso nas pessoas. A pergunta que você sempre deve fazer é O que traria a atenção do outro agora para mim? Uma boa forma é pesquisar previamente a biografia do outro e até mesmo as suas necessidades mais prementes. Se você estiver atento, poderá criar um daqueles momentos especiais oportunos para você persuadir. Quer saber uma forma? Que tal você resolver um problema importante para o outro antes de qualquer ação persuasiva sua? Ele desenvolverá, sim, uma associação positiva em relação a você. Use também o nós e nosso quando se referir aos dois lados de uma negociação. Isso inspira a ideia de similaridade que aumenta as suas chances de sucesso ao defender o seu ponto de vista. Finalmente, aproveite. Comece a treinar a pressuasão. Chame a atenção e prepare o seu interlocutor com associações positivas, sendo que o que você quer seja também o melhor para ele. Começar a dominar esses hábitos da pressuasão darão muito mais confiança e reconhecimento a você. Vai em frente. Olá! Todos os dias você enfrenta situações difíceis e sonha em ser mais reconhecido, conquistar mais a confiança dos outros e o apoio das pessoas para alcançar o que você mais sonha. Você quer fazer uma boa negociação, ter uma boa promoção, um novo emprego ou mais clientes para o seu negócio? Então, tudo depende de se sair bem e impactar os outros da maneira correta com as técnicas da persuasão e da influência. Clique aqui e veja que criamos um curso especialmente para você ir direto ao ponto e dominar as seis técnicas mais poderosas da persuasão e assim obter o tão desejado sim das pessoas. Invista em você e comece a já ter os primeiros resultados. Até lá!